Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você será inspirado a dar mais equilíbrio a sua vida, sua visão é mais objetiva, um golpe de fadiga mostrará o caminho certo, descanse na sua privacidade, hoje é um dia para aproveitar, você tem talento para agradar a si mesmo e seu charme abrirá todas as portas para você, se você fizer um esforço consistente para moderar sua impaciência, será um vencedor, seu crescente otimismo está lhe dando mais energia, a sorte estará com você nas etapas que você tomar hoje, agora é a hora de considerar um investimento financeiro e repensar seu orçamento, seu amor por realmente dar tudo de si vai cavar em suas reservas de energia, tente compensar com uma dieta balanceada, humor, chegou a hora de se dedicar ao que é essencial, você encontrará satisfação onde não achava possível, você está muito ativo nesta sexta-feira e gosta muito, você terá encontros agradáveis e ficará mais confiante por causa disso, você estará diretamente envolvido em um evento oficial, suas esperanças são altas, você fez bem em ser paciente, amor, você vai verificar que compartilha muito mais ideias com seu parceiro do que pensava, simplesmente lidando com os problemas de outra perspectiva, você chegou a um momento chave em que está muito consciente das possibilidades futuras, não deixe de fazer uma revisão completa, você tem ideias claras e essas ideias estão corretas, seus instintos não vão te trair, não hesite, siga a sua intuição e os passos que você começou a dar, seu parceiro irá apoiá-lo, você poderia encantar os pássaros para que descessem das árvores hoje, dinheiro, hoje você estará muito motivado para se dedicar aos detalhes mais complexos relacionados aos seus assuntos econômicos, sua sede de ação será incontrolável e sua mente mais afiada do que o normal, você terá que dar um bom empurrão nas suas coisas, você poderá confiar em seu próprio raciocínio para tomar decisões fortes sobre suas finanças, trabalho, os esforços que você conseguir fazer hoje serão recompensados com sucesso, acerte, você receberá algumas surpresas agradáveis hoje de seus superiores em relação a sua atitude e discussões, novos contatos afastarão suas dúvidas e farão com que você veja novas perspectivas para o futuro, tenha um bom dia virgem, até amanhã.